O Centro da Juventude de Moarama, que atende hoje aproximadamente 300 adolescentes, vai oferecer mais duas atividades já na próxima semana. Lívia, que é a coordenadora do centro, explica sobre os projetos que já estão em andamento e também sobre as novas atividades. Nós já estamos em funcionamento com várias oficinas, sendo elas o karatê, a dança, o teatro, o futsal, o voleibol, a natação. E agora está aberto as inscrições para um novo estilo de dança, de vários ritmos, e a oficina de capoeira também. Além das aulas de capoeira, quem participar do projeto também vai ter uma verdadeira aula de história sobre o surgimento do esporte, como explica o instrutor da atividade. A capoeira já por si só, já é um patrimônio cultural brasileiro. Então é uma arte que a gente deveria estar dando valor. É um esporte, é uma arte marcial, tem ritmo, tem desenvolvimento da coordenação motora dos alunos, é muito alto, exige bastante deles, desenvolve muito bem a socialização também. A gente sempre trabalha muito a questão de socialização. Valores morais, muita questão de valores morais. Tem a questão de também o cognitivo, vai ter que raciocinar muito. Temos instrumentos, ele vai aprender também, junto com a capoeira já inclui a música, elementos da dança. Então, de forma geral, é um esporte, é uma cultura muito completa. Como é necessária a presença de um responsável no ato da inscrição, o Centro da Juventude vai abrir em horário diferenciado no próximo sábado, dia 18, para atender os pais que não têm condições de se dirigirem ao centro no horário comercial. Devido à dificuldade de muitos pais estarem vindo fazer a inscrição, devido à carga horária de trabalho, por coincidir, no dia 18 de maio, sábado que vem, estaremos abertos, das 14h até as 17h, com um plantão para estar atendendo essas pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade de estar vindo aqui no Centro da Juventude.